Os Midei Bem da Odebrecht Segunda-feira, este blog chamou a atenção para os mais de 200 mil desempregados que ficaram na rua com a destruição operada pela Lava Jato sobre a Odebrecht, enquanto os seus donos, executivos e dirigentes saiam como uma belíssima grana. Na noite desta terça-feira, Lauro Jardim publica em O Globo a lista, tirada do processo de recuperação judicial, dos capa-pretas da empreiteira que ainda tem boladas a receber da empresa. Marcelo Odebrecht, ex-presidente, R$ 16,00, R$ 2,00,00. Cláudio Melo Filho, ex-lobista, R$ 9,00,00. Huberto Mascaranhas, responsável pelo departamento de propinas, R$ 24,00, R$ 7,00,00. Newton de Souza, ex-presidente, R$ 285,00. Henrique Valadares, ex-diretor, R$ 8,00,00, R$ 5,00,00. Alzenando Aziredo, ex-diretor, R$ 42,00,00, R$ 5,00,00. Fernando Migliácio, ex-diretor, R$ 49,00. Carlos Fadigas, ex-presidente da Braskem, R$ 5,00,00, R$ 9,00,00. Luciano Guidolin, atual presidente da Odebrecht e integrante do Conselho, R$ 1,00. R$ 67,00,00. Outros estão mais tranquilos. Estão na classe das dívidas trabalhistas da Odebrecht. Ou seja, têm garantia e prioridade quando os débitos da empreiteira forem pagos. Entre eles, o casal abaixo, Maurício Ferro, ex-vice jurídico e genro de Emílio Odebrecht, R$ 5,00,00, R$ 1,00,00. A filha de Emílio Odebrecht tem mais R$ 1,00,00, R$ 9,00,00 a receber, mas não são dívidas trabalhistas. Garanto que qualquer dos leitores, como eu, não tenha a menor ideia do que podem ser esses valores na vida real. Nem nós, nem os milhares de trabalhadores que perderam o emprego com a destruição da empresa. Odebrecht Odebrecht